Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo! Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos, então estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Chega de enrolação e vamos para o vídeo! Isso aí, Cristal! Você se declarou e o Tony fugiu, então pergunta mesmo por que ele fez isso. Não deixa barato, não. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, mas não aqui. Gente, foi bem ceninha de filme adolescente agora, né? Os dois correndo pela praia. Mas ficou bonitinho. Tadinha da Cristal, agora que ela está descobrindo que o mundo não se resume a sua comunidade, né? Bem-vinda à realidade, Cristal. Gente, o Tony se declarando para a Cristal é bonitinho de ver, né? E ela olhando para ele toda encantada. Ai, são muito fofinhos. Agora eu sei. Eu não respiro sem pensar em você. Você quer dizer que a gente vai ter que mentir? Não. Você só vai ter que me amar quietinha por uns tempos em segredo. Tony, Tony, que coisa feia ensinando a Cristal a mentir. Ela é pura. Ela não pode fazer essas coisas, não. Eu não quero que ninguém saiba o que está acontecendo. Mas eu não entendo por quê. Você está com medo que a Vanessa... Pânico. Pavor que alguém impeça a nossa felicidade. Eu vou tomar providência para o nosso casamento. Dentro de duas semanas, eu acho que a gente já vai poder casar. Gente, o Tony é muito emocionado, já que é casar. Esse povo não sabe namorar, não, gente? Pelo amor de Deus, namora, se conhece, depois casa. Aí eu vou ficar mais tranquilo, sabendo que ninguém mais vai impedir. E você seja a minha pra sempre. E como eu sei que vocês adoram essas ceninhas, então vamos deixar os pombinhos em um momento bem romântico na praia. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, hein? Esse vídeo foi pequeno porque nesse capítulo não tiveram muitas cenas deles dois juntos. E como eu faço os vídeos por capítulo pra não ter bloqueio do YouTube, esse foi pequenininho, tá bom? Mas o próximo espero que seja maior, tá? Não se esqueçam de deixarem seu like, seu comentário e de se inscreverem aqui no nosso canal True Love. Porque ajudem muito no engajamento e crescimento do canal. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos logo aos dois mil inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!